O que é o mínimo que uma pessoa pode fazer pra ter resultado, assim? Tipo, o que tu falaria assim, é o cara que ele não quer fazer porra nenhuma, só quer que ele faça o mínimo pra ele ser, pra ele melhorar, assim, pra ele, sei lá, ou perder peso ou... Tem um estudo norte-americano comportamental, inclusive, galera, que vocês todo estudo que eu falar aqui, no meu Instagram tem uma base, tem um destaque, artigos só entra lá que eu posto tudo lá que ele mostra que quando você se dedica 18 minutos por dia por um ano, a fazer qualquer coisa karatê, 18 minutos por dia, jiu-jitsu fit dance, crossfit, beat tênis, musculação corrida, você usa 100 horas em um ano e você se torna melhor que 95% das pessoas que fazem aquela atividade por quê? Porque a galera não se dedica tanto tempo, ou se dedica uma semana, todos os dias, 5 horas não é isso que faz você ter um grande crescimento, um grande melhoramento, é constância por exemplo, Djokovic quando ele era número 600 do mundo, ele vencia 43 43% das bolas decisivas dos dos 43% ele decidia hoje, sendo o primeiro do mundo sabe quantos porcento ele decide? não 57 só mas essa diferença então você não tem que buscar perfeição, você tem que buscar de ser acima da média acima da sua média principalmente, porque o jogo não é contra o outro é contra o ontem galera, se compara muito 18 minutos é muito pouco é nada, brother 18 minutos por dia os meus protocolos de treino duram no máximo 25 minutos isso aí é mentira tá todo mundo falando que é mentira no outro corte, cara eu não aguento mais é porque a galera fica puta porque a galera se baseia no fisiculturista só que o fisiculturista não é uma pessoa normal que tem a vida normal da galera tem maluco que treina duas vezes três vezes por dia eu vi uns maluco mas o cara vive disso, brother não, os caras estão tomando muita parada muito bagulho como é que eu vou chamar Dona Maria que só faz caminhada e fit dance pra introduzir musculação e dieta na vida dela e você manda ela treinar duas horas por dia não faz sentido agora Dona Maria vem cá treina 20 minutos todo dia tem o Gabi que quer dar uma secadinha quer dar uma trincada não vou passar esse cara pra passar duas horas por dia porque esse cara o objetivo dele não é subir num palco ele não vai viver do corpo dele ele quer estar com a barriga se aqui pra tomar uma cerveja no final de semana na praia é outro público então não tem certo e errado na parada quando eu falo esse tipo de esse tipo de treinamento é pro meu público ah, é uma merda é porque tu não é meu público, brother tá tudo certo faz o teu os dois caminhos rodam na feira qual é a diferença? um treino intenso e mais constante diminui a probabilidade de você encontrar álibis pra justificar seu fracasso pô, ninguém consegue justificar 25 minutos no dia sacou a parada? então eu começo a quebrar todas as desculpas antes da pessoa dar a desculpa ah, eu quero treinar na academia mas na academia é longe treina em casa a pessoa, puta que pariu que cara chato, velho quebrou todas as minhas desculpas vou parar de seguir que você fala muito alto então tá bom então ela sempre vai encontrando um álibi pra justificar esse fracasso dela sacou? como é que é esse 25 minutos que tu passa assim? tipo, o que é o vamos dizer o padrão? se for treinando em casa peso do próprio corpo no máximo uso um halter ou alguma coisa se a pessoa tiver mas não é necessário mas como é que é esses 25 minutos? a pauleira é desgraçada? eu uso um método intervalado intervalado ou seja eu faço uma aplicação de uma intensidade de um determinado movimento por exemplo, agachamento faço uma determinada intensidade de agachamento com um descanso mais curto e outro agachamento porque dentro da pressão de treinamento a gente tem dois tipos de modelo os tensionais e os metabólicos os metabólicos são aqueles que eu uso mais repetições com menores intervalos de descanso e eles geram dentro dele dois fatores de hipertrofia que é a alteração da osmolaridade e eventos pós-transcricionais o que é que é isso? a alteração da osmolaridade sabe quando tu faz um treino de muita repetição que dá aquele pump? é porque foi mais água pra dentro da célula teve uma alteração na osmolaridade celular ali que dá uma hipertrofia momentânea toda hipertrofia é momentânea por isso tem que treinar de novo se nós treinávamos uma vez na vida vai tudo certo e o evento pós-transcricional é que a velocidade um evento abre a porta pro outro então quando eu altero a osmolaridade o que é que acontece? o meu RNA mensageiro que é quem vai sintetizar a proteína a velocidade de leitura desse RNA é mais acelerada então eu sintetizo proteína mais rápido proteína é quem vai construir meu músculo e os tensionais tem outros dois fatores de hipertrofia que é a mecanotransdução e as microlesões ou microrupturas quando você faz um treino com mais carga a tendência é que você valorize uma das fases de movimento que é a fase excêntrica do movimento então por exemplo fazer uma rosca direta eu vou subir e vou descer na negativa pra que? nessa fase negativa eu tenho menos neurônios motores ligados à musculatura então ela fica mais suscetível a ser lesionada e a intenção é lesionar eu crio microrupturas crio um processo inflamatório o corpo diz cara tá me fudendo vou te fuder mais vou criar um músculo maior a hipertrofia no descanso sacou a parada? então é esse game dentro dos meus treinos em casa eu dou preferência a treinos metabólicos porque vai ser com o peso do corpo então eu preciso de uma intensidade maior com mais repetições e menos intervalo de descanso se o cara vai treinar na academia comigo eu posso intervalar entre os dois porque vai ter uma sobrecarga maior pra ele usar e depende do shape do cara também? não ou não? não, depende do nível de intensidade que ele tá hoje por exemplo se um cara é sedentário eu não vou colocar o cara pra agachar com 100kg não, agacha com o teu peso do corpo aprende a agachar faz um treino de mobilidade antes então aprende a agachar pra depois a gente aumentar a intensidade disso aí porque apesar da carga ser um fator de intensidade ela não é o principal fator eu posso aumentar a intensidade de várias outras formas mas antes de aumentar a carga sacou?